Como não podia deixar de ser, eu considero que é um balanço bastante positivo, sobretudo sobre estes dois últimos anos, um bocadinho de transição, pós-pandemia, que as pessoas se afastaram um bocadinho destes encontros, e foi possível retomar este fórum nestas duas vertentes, de formação médica contínua, uma área que nos é muito cara ao nosso serviço, no centro hospitalar da Universidade de Santo António, porque é aquela altura em que nós podemos, com os nossos colegas da medicina geofamiliar, com os colegas das diversas especialidades hospitalares, trocar ideias, falar nas novas inovações terapêuticas que existem, onde é que estão indicadas, como é que podemos melhorar o cuidado dermatológico aos nossos doentes. Além disso, por móveis de convívio, que vocês também viram, as pessoas são bastante participativas, existem sempre muitas perguntas, as apresentações, apesar de exaustivas e serem excelentes, solicitam dúvidas, solicitam perguntas, solicitam, no fundo, nós gostamos, que é contribuir-nos para a melhoria da qualidade da dermatologia e dos cuidados dos doentes com patologia cuténea. Muito importante, o nosso sistema de saúde, e não só o Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde está baseado nos médicos de família, não é? São eles, o médico do doente e o médico a que eles recorrem nas diversas fases da sua vida, na presença de doença aguda, doença crónica, são eles que mais sabem orientar, aconselhar, e sobretudo nestes tempos, às vezes com excesso de informação, os que os sabem aconselhar com o que é melhor fazer e como é melhor abordar o tratamento da sua doença. Portanto, para nós é muito importante explicar, ou pelo menos fazer passar a mensagem, de que o que referenciar, o que deve ser referenciado para os cuidados de saúde hospitalares, no sentido de nós termos aqui, nos sítios onde temos recursos para tratar as doenças mais graves, termos a possibilidade de tratar a tempo todos os doentes. Legenda Adriana Zanotto